Então é assim, tá. Oi Pri, em primeiro lugar eu sei que você tá muito... Ah, tá falando no celular, cara. Oi Pri, essa hora você tá falando com a Gisele lá no telefone, enchendo o saco. Mas eu sei que pra ti tá sendo difícil, que era o primeiro Natal da tua vida que eu tenho a oportunidade de passar comigo. Infelizmente não vai dar, eu sei que isso é difícil, mas eu quero te desejar um Feliz Natal. Quero dizer que nós estaremos aqui torcendo pela sua recuperação. E o chato do David vai aí representar a galera. E bom, não esqueça que o espírito do Natal é amor, união, não importa onde você esteja. Feliz Natal, mesmo que esteja no hospital. Oi Pri, aqui o pessoal tá todo preocupado contigo, mas nem tanto, ontem a gente foi pra uma festa, só faltava tu lá. Uma festa lá no Rock Bar, todo mundo tava presente, mas a gente não esqueceu de ti. Todo mundo eu também não tava. É, menos o pessoal aí. Quem trabalha não tava, quem trabalha não tava. Oi, é minha vez, por favor. Então a Renata agora tá trabalhando, mas em nome dela eu tô desejando Feliz Natal. A nossa família aqui tá... A gente não organizou nada ainda, mas vai sair alguma coisa em breve, faltam algumas horas pro Natal. Mas é isso aí. Feliz Natal pra você. Então, Pri, o que que eu posso te dizer? Tá ruim. É, não sei, eu achei uma pena porque... Eu achei uma pena porque seria o primeiro Natal e talvez o último Natal que a gente vai passar junto. E é triste, realmente, que tu não possa passar junto com a gente. Por isso que a gente resolveu gravar essa mensagem pra ti, pra tu ouvir, sei lá, nem que seja mil vezes pra gente estar junto contigo no Natal. E é isso. Quero agradecer pelos ovos e pelas todas as coisas que a gente já fez. Porra! Essa porra! E uma pena que tu não esteja aqui pra fazer mais alguma comida pra mim, porque sabe-se lá, Deus, o que que vai sair nesse jantar de Natal. Então, que tu te recuperes e tudo de bom pra ti. E um Feliz Natal. Um beijo. Pri, eu tô indo te ver daqui a pouco, mas a questão é melhoras. Eu já tive algo parecido com o que você teve, então eu sei como é. Enfim, vamos não pensar nisso, tá? Feliz Natal, tudo bom pra ti. A gente tá aqui torcendo por ti. Tudo bem que não tá todo mundo aqui ainda, mas pode ter certeza que tá todo mundo fazendo muita energia positiva. Que você melhore e vem aqui amanhã tomar um burrasco com a gente. Feliz Natal! Ah, é, Feliz Natal, Pri. Que pena que você não tá aqui com a gente, mas você vai melhorar. Renate tá lá fascinando, senão ela tá ali aqui dizendo pra ti. Feliz Natal também. Ó, para de me ligar, eu já organizei tudo. Tá tudo na mochila, já estão levando pra ti, tá? Filma mochila, filma mochila. E não vai chorar, hein? Não vai chorar, hein? Não vai chorar quando vir a mensagem. Tá todo mundo te mandando Feliz Natal. E... Então, eu filmei a galera aí te desejando Feliz Natal. E pra reforçar mais uma vez, melhoras pra ti, que tu fique bem rapidão. Possa estar com a turma aí de volta. Feliz Natal! Então, tipo, a Gisele e várias pessoas já te conheciam antes. E uma coisa que eu esqueci de dizer é que do pouco tempo que eu conheci, eu já gosto bastante de ti. Realmente é uma pena não poder passar no hotel contigo. Um beijo. Beijo! Feliz Natal! Feliz Natal! Tchau!